Fala pra vocês ligarem no canal, beleza? Eu de volta aqui Primeiramente mando um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando os vídeos, nos shots, né? Eu tô nos shots, porque o vídeo aqui eu não tô postando muito Pra mim não tá valendo muito a pena, então acontece alguma coisa importante Eu vou e falo, né? Eu sinto aquela vontade de fazer o vídeo, eu vou fazer Vou falar agora sobre o show da Teloswift, o transtorno que foi Duas pessoas morreram E vou falar a minha opinião O que acontece? O Brasil não está preparado para eventos de grande porte O Brasil não está preparado, por quê? Eles só se organizam pro artista, subir no palco, dar tudo certo, receber a graninha dele e ir embora Não tenha uma preocupação com o público Por quê? Por que que eu falo isso? Eu lembro que teve um show que eu fui em 99, 1999 foi o show da Mix no IMB Eu fiquei quatro horas e meia no sol E tava um sol forte pra caramba, eu quase passei mal Teve gente que passou mal Eu só conseguia entrar porque uma galera invadiu, eu invadiu também Mas eu estava com o ingresso, que era um show que você trocava por um brinquedo Só que eu já tava na fila há muito tempo e a fila não estava andando E metade do show eu perdi Aí eu entrei, a galera foi invadindo e eu entrei também Porque eu tinha que assistir o show, né? E teve muito problema esse show, cara Inclusive teve um cara que se acidentou lá Teve um cara que ele desmaiou Teve gente que foi hospitalizada, teve um cara que caiu do letreiro lá Foi um desastre aquele show E quando entrou o Planet Ramp, interromperam o show Porque começou a correria, o quebra-quebra Foi um desastre Voltando pra ter o Swift, o que acontece? Rio de Janeiro, calor escaldante Sensação térmica de quase 60 graus A pessoa lá debaixo do sol esperando pra quê? Pra tentar ter a melhor visão, ficar mais na frente O que acontece? Tem os ingressos VIPs, né? Tem os ingressos mais... Áreas VIPs Ou que você fica na arquibancada Que você não precisa se sujeitar a ficar ali Ali espremido É mais caro? Mas vale pelo transtorno, né, cara? Porque eu lembro quando eu fui no show do Iron Eu fiquei na arquibancada Então eu não precisei ficar na fila Horas na fila, penduradão na fila Eu fiquei num lugar privilegiado Se eu conseguir ver a banda Então vale a pena pagar mais caro Por quê? Se você vai no show e ficar acampado Não vale a pena Porque é perigoso Tanto que teve um rapaz Que provavelmente deve ter ido dormir na praia Porque não tava no hotel Praia de Copacabana Não é pra qualquer um O cara foi E foi esfaqueado Em óbito Outra moça na fila Passou mal Desidratação Ninguém sabe exatamente o que aconteceu Nossa fala que foi um infarto Mas provavelmente já se desidratou, né, cara? Muito tempo na fila Sol escaldante na cabeça Então isso prova o quê? Que o Brasil não tem estrutura Eu lembro quando o Michael Jackson Viu pro Brasil Foi outro transtorno, cara Muita gente passando mal na fila também É que ninguém lembra mais Teve um alfão que se jogou Em cima do carro Foi atropelado Depois o Michael Jackson Foi no hospital Foi um desastre A vida do Michael Jackson No Brasil Da Madonna também Quando, se não me engano O cara daquele grupo rebeldes Veio a primeira vez também Pro Brasil Um rapaz foi atropelado lá Deu um B.O. do caramba Quando o Backstreet Boys Veio pro Brasil também Muita gente passou mal Na fila também O Hanson O Spice Girls Chegou pro Brasil Eu não lembro Quem foi outro artista Que veio pro Brasil Que deu um desastre também O Rolling Stones O Rolling Stones Foi até uma cena engraçada lá Que o guitarrista jogou Casca de balada Pro público lá Ele tava no Copacabana Palace Meu, o Brasil não tem estrutura Pra grandes eventos Essa é a realidade, tá? Essa é a minha opinião Eu acho que tinha que ter Eventos em lugares fechados Fechados que eu falo Tipo teatros Essas coisas assim Lugares fechados A pessoa poder ficar na fila Num lugar coberto Não ficar no relento No sereno E não ser pra tipo Milhares de pessoas Tipo 100 mil 60 mil pessoas Porque isso não tem controle Não tem controle É mais fácil o artista Vim pra cá Fazer tipo 18 shows Né? Que eles fazem isso lá fora 18 shows O público vai acompanhando E tá tudo certo Essa é a minha opinião Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você não gostou Não posso fazer nada Até a próxima Tchau